E aí, galera do AllBlue! Beleza com vocês? Vocês têm paciência pra esse meu visual de pai de recém-nascido? Que tapau, hein? Cabelão bagunçado que eu sempre tive, mas eu tô perto daquele estágio em que eu poderia me parecer com o Galeão Cumbica, aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. Deixa eu aqui pegar minha colinha, ou seja, as perguntas que irão compor esse novo vídeo de perguntas e respostas de One Piece! Pra aquecer rumo ao capítulo 1012, porque essa semana tem... A gente tava numa semana mais de boas, né? Eu até aproveitei pra tirar umas folguinhas aqui no YouTube em relação ao AllBlue, então teve pouco vídeo, mas teve muita live na Twitch. Então me segue lá na Twitch. Por falar em plataformas, você tá vendo primeiro esse vídeo na Viewer. Esse vídeo tá chegando agora, ó, quarta, dia 5 de maio, no aniversário do Rufy, em pleno aniversário do protagonista da nossa amada obra. E aí no dia 6, chega no YouTube, será assim até o dia 14 de maio, exceto os reacts. Beleza? Acredito que a maioria de vocês deva estar feliz, não é? Afinal, Juliette, campeã do BBB21 com 90%! Absurdo! A vitória dela... Foi massa o episódio final ontem. Eu tava vendo bem de boinha, não cobri dessa vez, mas eu planejo cobrir o BBB22, hein? Não sei se no Twitter, se já tiver o Super Follow, na Twitch... Mas eu vou dar um jeito de cobrir o BBB22, porque todo ano é o big dos bigs, né? Foi muito legal esse BBB. Eu até fiz uns vídeos e umas lives de brincadeira lá na Twitch também. Mas bom, Juliette tá com a vida ganha, a gente tem que tratar dos nossos próprios negócios aqui no All Blue, respondendo essas perguntas. Mas também queria aproveitar, galera, pra deixar os meus sentimentos. Pela morte do Paulo Gustavo, era um humorista que eu me inspirava bastante... Me inspirava, barra, me inspiro, né? Pra poder fazer o meu trabalho aqui no All Blue, na parte que cabe a comédia, né? As minhas palhaçadas, em live na Twitch também. Então, é uma perda muito impactante pra mim. Então, queria deixar os sentimentos em homenagem aí, né? Aos familiares e aos fãs de Paulo Gustavo, que é uma morte que concentra a nossa atenção, né? Pra pandemia. E mesmo quem tá vacinado, galera... É que nem minha mãe. Minha mãe já tomou duas doses da vacina, ainda bem. Mas ela tá em isolamento. Ela, quando precisa sair, ela tá usando máscara, se besunta de álcool em gel. Se cuidem até que isso tudo fique normalizado. Ser vacinado não é normalizar as coisas. É a maioria estar vacinado e a gente poder viver num mundo melhor. Beleza? Então, vamos lá. A primeira pergunta de Randon Osora. Eu tava pensando, mesmo achando que é viagem demais, kkk... Acha possível o Vegapunk ser do reino antigo, ter se fingido de traidor e ser aliado ao governo mundial só pra construir armas e tecnologia o bastante, pra um dia se vingar? É uma pergunta interessante, mas eu acho que não. É uma pergunta que, de pronto, quando eu bato o olho e penso um pouco, eu acredito no meu achismo que não. Eu acho que o Vegapunk, ele tem aquela coisa, né? Ele tá 500 anos à frente do seu tempo. Então, será que ele é de 500 anos atrás? Será que a toque pulando de tempo em tempo levou ele pro futuro? Mas aí não, né? Ele ia ter a cabeça de 500 anos no passado. Tô fazendo um brainstorm aqui com vocês. 500 anos na frente, mas não tem uma fruta que faça a pessoa voltar pro passado. Então eu acho que o Vegapunk, ele é um cara do tempo presente mesmo e genioso. Não acho que ele trairia o governo mundial, porque eu tô acreditando muito que o grande desafio a ser superado será as novas armas que virão através da divisão científica da marinha, a divisão SSG, que trabalha com clonagem. A gente vem especulando aqui que a gente pega os pacifistas como parâmetro. Clones de Kuma com os poderes do Kizaru, do Laser. Então eu tô acreditando que teremos vários clones de vários personagens, tipo clones de Mihawk, clones da boa Hancock, clones do Weevil, o suposto filho do Barba Branca, né? Da Miss Backens, não sei o quê. Com outros diversos tipos de poderes, não só o Laser do Kizaru. E aí se o Vegapunk, ele muda de lado e dá uma ordem 66, né? Que nem o Darth Sidious em Star Wars Episódio 3, acho que a coisa ia ficar muito fácil. Então eu acho que o Vegapunk, a gente precisa ver qual é, como é que se constrói o Vegapunk dentro do mundo de One Piece. Por quê? A gente pode ter dois tipos de inteligência, certo? A inteligência prática e uma inteligência social. Eu tô acreditando que o Vegapunk, ele tem uma inteligência mais prática do que social. E eu quero desenvolver isso um pouco com vocês. A inteligência prática é ele ter o conhecimento, as fórmulas, a matemática perfeita pra ele fazer as armas. Ele tá usando a inteligência dele de uma maneira prática. Isso não quer dizer necessariamente pro bem. Existiram muitos gênios do mal, Hitler, Goebbels, as propagandas nazistas na Segunda Guerra Mundial, esse tipo de coisa. Então, o Vegapunk eu acho que tá mais pra esse lado. Um cara prático. Porém, eu acho que existe um pouco do social dele. Que é quando você usa a inteligência prática pro bem. Como teve um prêmio Nobel, que eu tô acostumando muito mencionar aqui, do Muhammad Yunus. Que ele criou microcréditos em Bangladesh, tirou o povo da miséria. Então, pô, o cara de exatas usou matemática para um fim social. Então, eu acho que o Vegapunk, em questão das armas da divisão SSG, se ele aperta um botão e muda esses supostos clones das minhas especulações pro lado do bem, vamos dizer, né? Anti-governo, anti-gorocê, anti-in, anti-tenrio-bito. Eu acho que as coisas ficariam fáceis demais. E é por isso que o Vegapunk é um personagem que me intriga. Eu não acho que ele é tão ruim quanto um judge, ao ponto que ele censurava e cerceava as atitudes viz do Caesar Clown em Punk Razard. Mas eu também não acho que ele é um cara tão bonzinho assim. Vamos ver, eu já pensei que ele pode ser revolucionário. Por isso que ele é um dos personagens que mais me intrigam. E acredito que ele também é um dos personagens mais intrigantes de One Piece de uma maneira geral. Dá like nesse vídeo, hein? Se inscreve aqui no canal, porque isso é muito importante pro meu trabalho, hein, galera? Além disso, ativa o sininho e configura o sininho pra receber todas as notificações aqui do AllBlue. Uma outra coisa, se tu tá pensando em comprar algo, vai pelo nosso link da Amazon, que sempre te redireciona pra página de mangás lá da plataforma, onde vocês vão poder conferir os novos lançamentos com descontos atualizados. E aí, comprando pelo nosso link, tu ajuda o AllBlue de uma maneira que tu nem percebe, porque eu ganho uma comissão sem nenhum custo adicional pra nenhum de vocês. E o mais massa é que, indo pelo nosso link, tu pode explorar a plataforma e comprar qualquer coisa de qualquer departamento. Um videogame. Outro dia, o cara, o Matheus, meu xará, ele falou pelo direct do Instagram que ele comprou um Switch pelo meu link. Vê que massa. Então, você pode comprar um videogame, um jogo, um livro, um filme, o que for, que eu ganho uma comissão. Beleza? Obrigado. Isso tá ajudando a pagar contas aqui em casa e, consequentemente, ajudar a continuidade do meu trabalho como criador de conteúdo. Sumire Okamura manda a próxima pergunta. E se o governo mundial está escondendo sobre o que aconteceu no século perdido por causa de um engano, erro, ou algo engraçado que aconteceu com o Wynn? E o Joy Boy escreveu sobre isso em um dos poneglyphs. Afinal, parece que foi uma história engraçada, de acordo com o Roger. Sumire, eu não sei se tu pensou exatamente o que eu vou falar agora, mas os elementos da tua pergunta me fizeram ter uma ideia engraçada. E se o Wynn tá escondendo o século perdido também... É muito importante frisar essa palavra. Também porque ele foi motivo de chacota. Ele virou meme. Virou motivo de piada. Será? Claro, o século perdido é um dos maiores mistérios de One Piece que converge também com o que é One Piece. Eu acho que, automaticamente, revelando o que tem no século perdido, a gente vai saber o que é o One Piece. Então, óbvio que não se resumiria apenas a Wynn ser motivo de chacota. Porém, quando o Oda trabalha certos assuntos, tipo Guerra de Wano, a gente tá rindo no meio dessa guerra com certas coisas que acontecem. Tipo, quando o Chopper dá uma tapa na cara do Queen e a galera fica pedindo desculpas porque ele não é um tanuki. Desculpa. Então, o Oda trabalha muito o lado lúdico. Ele gosta de colocar humor, mesmo em momentos sérios. Me lembrei também de quando o Rufy ouve a voz do Pico pela primeira vez em Dress Rosa. Que ele começa a gargalhar. Ele não se aguenta. Então, seria interessante, né? O Joy Boy ter deixado um poneglyph extra lá na última ilha e o Roger Hill daquilo sabendo que também seria um elemento do século perdido que ele descobriu tudo. Mas ele não tinha como reverter uma situação pré-estabelecida que é o governo mundial. porque ele precisaria esperar a posegla, não sei o quê. Então, são muitos elementos. E seria engraçado que esse fosse um dos elementos. O Win ser motivo de piada, velho. Seria muito massa isso. Muito legal. Eu gostei dessa ideia. Já quero que ela aconteça. Enzo Henrique, manda aqui. Olá, capitão. Oda fez um evento, um on-piece em Kyoto. Que era como se fosse um preview do país do ano e reutilizou uma personagem desse evento. A Kikunoji. Pensando nisso, eu achei que aquela kumanomi do Nuê, que aparece no evento, poderia ser o fruto do Yamato. O que acha? Yamato quase se transformou perante Sasaki e nos foi mostrado seus dentes. Que eu achei muito similar aos do Nuê. Uma boa pergunta, Enzo. Ela atinge a nossa curiosidade em relação a kumanomi de Yamato, que é uma zoã. Será que é pré-histórica ou lendária? Se for Nuê, é lendária. Se for de dinossauro, é pré-histórica. E onde é que tá o tiranossauro nessa história? É por isso que eu fico. Qual seria a kumanomi de Yamato? Seria tiranossauro? Mas e se não for? Quem é que tá com tiranossauro? Ninguém. Será que a gente vai ver num outro momento? Em Elbaf? Não sei. Mas eu gostaria de pensar em Yamato com a fruta mitológica. Acho que Kaido. A gente até já debateu sobre isso ali. Capítulo 980 e alguma coisa. Quando o Zoro tá enfrentando uns Smiles. Acho que até tem uma galera do grupo encouraçado do Sasaki. E os Smiles estão chamando o Zoro pro bando. Pô, você é forte. Entra pro nosso bando. Você pode subir nos rankings e tal. E aí eu fiz uma comparação com o sistema capitalista que, tipo, os Smiles nunca vão subir de ranking. Você vê que o Kaido bota nos tobiropo. Nem o Pez e o Hawkins e o Apu ele colocou. Ele só coloca os dinossaurinho, gourmet. Zoan original, pré-histórica. Calamidade, idem. Então, tipo, o Kaido, ele pega suas riquezas e dá pra quem tá no topo. Esses Smiles aí, tudo massa de manobra. Como o próprio Queen também tratou. No caso, o Queen tava se referindo aos Waiters e os Pleasures. Mas Waiters, Pleasures e Gifters, que são os usuários de Smiles, é tudo peão do Kaido, né? Então, eu acredito que o Kaido, pro seu filho, Yamato, ele ia querer dar uma fruta especial. Então, Enzo, eu acho que a fruta da Noei encaixa perfeitamente em Yamato. Mas aí, de novo, e o Tiranossauro? Eu quero tanto ver. É um clássico! O desenho de Noei, nessas artes, né, é meio tosquinho. Tipo, claro, né? Noei é tipo uma quimera. Então, Yamato como fruto da quimera. Mas, é... Vamos ver. Eu acho meio louco, porque eu imagino Yamato no bando. Aí eu dou uma bugada um pouquinho, né? Combina? Combina, vai. Mas não combina tanto. Enfim, muitos outros pensamentos vêm na minha mente quando o Enzo faz uma pergunta dessa. Mas eu creio, eu quero que seja Tiranossauro, mas eu acho que a tua ideia se encaixa mais. Enzo. Vamos para a próxima do Kairi? Olha aí, hein? Seguindo a lógica, Holy Cake Sanji. O Ano Zora é o barco e o sope. Podemos ter um arco seguinte aprofundando a Nami? Trazendo algum tipo de ancestralidade da personagem? Sinto que ela pode ter um papel fundamental no final da obra, pois, na Ilha dos Tritões, Shirahoshi diz que sente que a conhece o que acha. Kairi, primeiro, vamos colocar os pingos nos is. Holy Cake Sanji, concordo. o Sanji, ele foi um grande pivô para os acontecimentos do arco de Holy Cake e não só ele foi um ponto de ignição para o arco de Holy Cake acontecer. O Sanji, ele também foi um pivô da grande temática trabalhada que era a família, né? Relembramos do Zef, teve a Germa66, os Van Smoke, os Vinsmoke, a família da Big Man, todo um dilema familiar aí. casos de família em Holy Cake. Mais um ano? Não dá pra dizer, não dá pra associar a Zoro. Saca? Então, tipo, Zoro, ele tem uma participação importante, assim como todos os outros Munguwaras, mas ele não teve um destaque assim como o Sanji teve em Holy Cake. É o Buffy, a gente acredita que o Sop vai ter um destaque, mas eu também não acho que vai ser tipo o Sanji. Foi muito complexo a maneira como o Sanji foi a força motriz de tudo. em Holy Cake. Então, acho que o Zoro, ele marcou o ano do seu jeito, assim como o Sop pode marcar o Buffy do seu jeito. Mas, assim, nada impede que a gente imagine um momento pra Nami. Eu acredito muito que vai ter um momento pro Frank também. Mas, é... Essa coisa da ancestralidade da Nami, quem é a verdadeira mãe dela, não sei o quê, seria interessante. Eu não acho que é necessário. Mãe é quem cria, basta saber que a Belémere é a mãe dela. Não ligo pra saber da mãe biológica da Nami. E creio que também não é o objetivo da tua pergunta. É mais sobre a linhagem e se a mãe dela foi alguém importante só por curiosidade. Acho que é isso que tu tá perguntando, Kairi. E, tipo, nem assim eu ligo. Acho que a Nami já tá bem desenvolvida. Acho que não precisa ter um algo mais pra ela, não. Vou dizer pra vocês, dos cinco Mugiwaras iniciais, nenhum. É, o Rufi, Zoro, Nami, o Sopi e Sanji de boas. Chopper também. Robin também, ela já teve, né, um momento de virada em Enes Lobby. Brook também não. Jimby já foi muito bem desenvolvido. Acho que o Frank cabe, mais do que a Nami. Beleza? Não acho que teremos, novamente, uma coisa tipo Holy Cake Sanji. Mas eu acredito que outros personagens terão algum destaque momentâneo pra a maneira como aquele personagem é inserido na história. O Sopi, por exemplo, que quer ser um bravo guerreiro do mar, se conectou com vários gigantes. O Dory, o Brog, o Oimu e Kashi em Enes Lobby. Seria legal ele em Elbaf contando a história desse gigante pra galera que tá lá e conquistando, né? O próprio Hyrule Din, né? God, o Sopi lá em Dressrosa. Então, o Sopi tem essa conexão com o gigante. Quero ver. Quero ver mais da Nami também, mas não necessariamente sua linhagem. E é isso. Comenta muito aí e até a próxima.